Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Porque uma pessoa carnal pode parecer religiosa, religião é uma coisa que todo mundo pode aparentar. Todas as religiões aí, o pessoal sobe escadaria de joelho, paga promessa, dá até o que não tem. Sim, pessoas são capazes de atos religiosos, mas sinceridade não vai resolver o problema. Tem que ser dirigido e ligado a pessoa de Cristo Jesus. Você pode ser religioso, mas se não tiver dirigido e orientado para a pessoa de Cristo Jesus, isso aí não vai salvar você. É a mente carnal, não retenha o cabeça que é Cristo, está me seguindo aí em verso 19. Da qual todo corpo, suprido e bem vinculado, possua juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esse crescimento, ele é baseado no cabeça que é Jesus, e não em novidade, não doutrina nova. Teologia que ninguém nunca ouviu, escondida por detrás das palavras da Bíblia, que só a interpretação alegórica descobre. Não. É tão simples como isso, é o velho evangelho bíblico. É o evangelho que está ensinado, foi ensinado pelo nosso Salvador e pelos apóstolos, e registrado de maneira infalível na Escritura. Paulo termina aqui no verso 20. Se morrestes, agora vai falar da cese, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manusei isso, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade e rigor assético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Lembra que eu falei que o que parece ter sido um dos elementos daquela seita era o ensinamento de que era necessário você passar por privações, inclusive de coisas legítimas, como comida, bebida, sono, ferir-se para quebrar o corpo, para que sua alma pudesse subir até Deus. Paulo diz aqui, você teria que matar o corpo, por assim dizer, não é? Seria um morto vivo. Em vida você quebra o corpo, mortifica o corpo para que a alma possa subir. Aí Paulo diz, no verso 20, se vocês já morreram com Cristo, esse si aqui não é um si condicional, não é uma oração subordinada condicional, deixando dúvidas, si, mas é uma oração subordinada condicional de fato. Pode ser traduzido pela palavra, ou substituído pela palavra já. Já que vocês morreram com Cristo. Ele não está duvidando, não é? Ele está assumindo que isso aconteceu. Já que vocês morreram com Cristo, para os rudimentos do mundo. Olha aqui a expressão outra vez, não é? Vocês já morreram, se a questão é morte, para que o Espírito viva, vocês já morreram com Cristo, com relação a essa doutrina aí, que estão ensinando de adoração de anjos, tudo, não é? O que eles estão falando aí. Se vocês já morreram com Cristo, por que vocês estão tentando se matar, como se viveram no mundo, se sujeitando a ordenança, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. É como se Paulo dizia, olha, esses caras estão querendo que vocês façam uma coisa, que vocês já fizeram. Estão querendo matar o corpo, para viver a alma. Mas vocês já morreram em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, vocês morreram com Ele. Romanos 6, 6. Foi crucificado com Ele, o nosso velho homem. E quando fala da ressurreição, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também. Então, morte e vida já operam em nós, mediante Jesus. O que a cese vai fazer? O que o ascetismo vai fazer? Tentar matar um cadáver? Porque é isso que nós somos, não é? Nesse sentido. Como Paulo diz, o corpo, na verdade, está morto. Jesus mesmo disse, a carne é fraca. Então, vocês estão querendo fazer o quê? Perguntou o apóstolo Paulo. Isso tudo, verso 22, é segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois estas coisas com o uso se destroem. Ah, você não pode comer determinadas coisas, porque com isso você vai matar, mortificar o corpo. Mas eu resolvo o problema. O problema é a galinha, a molho pardo? Com o uso se destrói. É só comer e acabou. É isso que quer dizer aqui. Com o uso se destrói. O problema é a comida? Coma! E acabou. Não é? Essa é a melhor acesa que tem. Um porquinho, não é? Um bacon, olha. Que delícia. Não quero ofender ninguém, não. Muito bem. Todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, elas têm aparência de sabedoria. Aquele irmãozinho, aquele irmãozinho. Olha, rapaz, falando de tal, é um santo homem de Deus. Olha, passa a semana toda jejuando. Não come isso, não come isso. Faz jejum de Coca-Cola. Não vai para tal lugar. Não toca naquilo. Aquele é um santo homem de Deus. Não tem esse conceito, às vezes, no meio evangélico, de que santidade está relacionada com autoprivação, inclusive, de coisas legítimas. Claro, se você quiser fazer por sua própria conta, faça. Mas não diga que esse é o padrão de santidade bíblico, porque não é. Nós somos livres em Cristo para desfrutar das coisas boas e maravilhosas que ele fez. Onde não há pecado. Agora, o ascetismo, ele pressupõe que nada disso é possível. Ele parece culto, na verdade. Ele tem aparência de sabedoria, mas é culto de si mesmo. Já pensou? Culto de si mesmo. A pessoa se adora. A pessoa está se adorando, está se exaltando, se glorificando, quando ela apresenta um tipo de santificação que é baseado naquela famosa lista. Não faça isso e não faça isso. A santidade não vem por aí. Essas coisas, ele faz falsa humildade e rigor assético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Teve um pai da igreja chamado Origenes. Ele é do século II, III. Origenes era um homem muito culto. Infelizmente, ele incorreu em alguns erros teológicos, algumas heresias mesmo. Mas ele era um asceta. E ele tinha um problema com impureza sexual. E ele resolveu se castrando. Ele achou que se castrando, ele resolveria o problema da impureza sexual. Até ele descobrir que o problema é aqui. O problema é aqui. essas coisas, ascetismo, Paulo diz aí, não tem valor nenhum contra a sensualidade. A sensualidade do seu coração só termina com sua morte e com Cristo na cruz. E a ressurreição de entre os mortos. Com a conversão e a santificação. Porque tudo mais não controla o desejo, a impureza, os pensamentos sujos, as concupiscências do coração, o que vem do nosso coração corrompido. Nada que você faça pode conter ou deter. É uma barreira, é um avalanche, é um enchente que vem e que você não tem força nenhuma. Mas em Cristo você pode vencer isso. porque vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Portanto, não se sujeita a esse tipo de coisa porque não funciona. Eu me lembro quando o novo convertido eu tentei me santificar dessa forma. Foram três anos de sofrimento, de luta, até que um dia fui pregar em Romanos 10, perdão, João 10, li aquela passagem Jesus dizendo eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aquela passagem tirou o tampão dos meus olhos e eu disse meu Deus é pela graça. Eu fui salvo pela graça quero me santificar pelas obras, pelo moralismo, pela religião, pelo legalismo. Até que a gente descubra isso. Cristo não vai ser suficiente. Ele não é só suficiente para me salvar mas para me santificar, para me libertar da escravidão do pecado e para viver uma vida santa. diante de Deus. Amém? Essa é a resposta que o apóstolo Paulo dá a todas as demandas daquela seita. A suficiência de Cristo. E é a mesma resposta que Deus dá hoje. Quando nós chegamos a Ele e dizemos Senhor eu estou caído, eu estou perdido, eu estou me sentindo longe do Senhor, eu estou com esse problema, Senhor, eu estou com essa dúvida, a resposta de Deus sempre é nos mandar para o Seu Filho em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Que nós aprendamos a amar mais o Senhor Jesus e valorizar, entender o Evangelho, o valor da doutrina. Viram como o Novo Testamento foi escrito a partir de situações pontuais, contextuais e através disso Deus revelou princípios eternos que valem para a sua igreja em todas as épocas. Por isso que doutrina é importante, estudar é importante, não caia nessa conversa de que a letra mata o Espírito vivifica, que Paulo está comparando só a antiga dispensação com a nova, não estudo com a oração. As duas coisas andam juntas, amém? Quem estuda muito ora melhor e quem ora muito vai estudar melhor também. Deus abençoe vocês. Obrigado.